Valeu gente, aqui na tela da Band, olha, essa é para os pais com criança de férias e tem muita gente nos assistindo. O Vale Sul Shopping tem muita diversão com Wi-Fi Ralph, é o evento oficial do novo filme da Disney. Atividades para pequenos de 4 a 12 anos, além de área baby de 0 a 3, o evento Wi-Fi Ralph é gratuito. Fica na praça de eventos do Vale Sul Shopping, vai até 17 de fevereiro, hein? E aproveite para assistir Wi-Fi Ralph em Carnaz no Kinoplex Vale Sul, não perca tempo! Bom, no fim de semana a bandidagem perdeu a vergonha. Durante o fim de semana, ações em conjunto entre a Prefeitura de São José dos Campos e a Polícia Militar foram aplicadas no combate aos samados fluxos. E aí, se a bandidagem perde a vergonha, a Polícia e a Prefeitura não perdem, trabalham. Mais de 100 pessoas foram abordadas e 30 autuadas na Patrulha do Sossego. É isso mesmo, São José tem a Patrulha do Sossego que é formada pela GCM, que é a Guarda Civil Municipal, por integrantes do Departamento de Fiscalização e Posturas, que são ligados à Secretaria de Proteção ao Cidadão, Fiscais de Trânsito, que é a Secretaria de Mobilidade Urbana, além da própria PM. Todo mundo junto para combater o desassossego para quem fica perto desses fluxos. Quem está conosco para falar sobre as ações da Patrulha do Sossego durante o fim de semana é o comandante da Guarda Civil de São José dos Campos, o Devair Pietraroia. Conta para a gente, Devair. Como é que foi a ação desse final de semana que pegou tanta gente? Boa tarde. Boa tarde, Nicolini. Nós realizamos a operação, né, sexta e sábado, 18 e 19, uma operação em conjunto, como se diz, CGCM, Polícia Militar, DSPM e Agentes Mobilidade. Através de algumas informações que nos chegou, de alguns locais que teria frutos, ali na Combinador Vicente Paulo Penido, no Aquários, na Papa João XXIII, aqui na Vila Industrial, em frente à Lagoa do Parque Interlagos, na Avenida Chieta e na região do Urbanova. E realizamos também na Praça Humanismo, no Satete e a Avenida Demarque Barros, ali próximo ao Parque Sons Dumont, ali, concentra um grande número de adolescentes ali também. Tá aí, a ação em diversos pontos da cidade, ou seja, não é só periferia, não, não é comandante, também em áreas centrais de São José, né? Isso, área central e fizemos periferia também. Aí, a gente trabalha de acordo com as demandas que chegam pra gente. É bom a gente sempre avisar a população, nesses casos aí, sempre acionar via um 190, que chega tanto pra nós aqui na Guarda Municipal, como pra PM. Aí, a gente trabalha em conjunto, a gente levanta também, através de Facebook, WhatsApp aí, dessa galera aqui que organiza esses eventos, pra gente estar mapeando também. Realizamos aí várias autuações de trânsito por estacionamento irregular e principalmente por som alto em veículos, que o som alto em veículos hoje não precisa mais você estar medindo, basta constatar que o som está acima do normal, você já pode autuar. É bom lembrar que dói o gosto do cidadão e R$195,00 a multa e 5 pontos na CNH dele, na habilitação. Então, a gente tá mostrando imagens do Jardim Aquários, era o início do fluxo por lá, o pessoal chegou, inibiu, até porque vai ficar tudo surdo, não é mesmo, comandante? O pessoal ouve o som no Marulho, que é a tormenta vizinhança do quarteirão, né? Não, o som é extremamente alto demais, se você, 5, 6 quadras da onde tá tendo fluxo, você tá ouvindo esse som ensurdecedor. E principalmente pra quem mora em prédios, né? O som sobe e parece que tá dentro do apartamento cidadão e naquela região. É, as pessoas não têm respeito pelas outras, isso é falta de respeito. Eu gosto de ouvir meu sonzinho, meu rock and roll também, mas tem que respeitar quem tá próximo, não dá pra ouvir em grande altura. E o pessoal mesmo com o vidro até fechado, às vezes passa o carro, você não sabe como é que a pessoa consegue ficar lá dentro do carro, de tão alto que tá aquele som aí, para, abre as portas, bota os cornetões lá, e aí incomoda todo mundo. Belíssimo o trabalho da patrulha, que continua. Quem vê fluxo, o pessoal lá, tomando cachaça, né? Tomando umas a mais. Os de drogas, muitas vezes, tem que chamar o 90, vai a patrulha completa. É isso, comandante? Isso, é só nos informar aí, a gente se programa e... Vamos a fazer essas autuações. E se não conseguir nos avisar antes, a gente se programa e faz específico para aquele local. Foi o caso aqui da PAPA, vão 23, que tava programado, e na Comendador Vicente, temido ali, que estava programado, nós o programamos e chegamos antes lá para não deixar acontecer. Acabou com a brincadeira. Obrigado, Devair Pietraroia, comandando a Guarda Civil Municipal de São José, sempre muito atencioso com o Vale Urgente, esclarecendo para a população de casa também. A gente segue com o Vale Urgente, porque o pessoal assaltou o shopping. Vamos às imagens. Olha só. Olha aí, a bandidagem chegando. Shopping Colina, São José dos Campos, duas da tarde do Domingão. Imagina, você tava lá tomando aquele sorvete, dando aquela olhada na vitrine, e olha só a bandidagem. Chegou limpando de sacolinha uma quadrilha para roubar aparelhos de telefone celular. Olha lá, a gente pode ver na tela, né, esse vídeo de monitoramento foi gravado às duas e cinco ou seis. Tinha acabado de abrir, né? As lojas no domingo abrem às duas, é isso, Luiz Eugênio? Isso mesmo, Nicolini. As lojas nos shoppings costumam abrir mais tarde um pouco no domingo e tinha acabado de subir as portas quando isso aconteceu. Olha só, bandidagem fez a limpa. Fez a limpa. A loja de uma operadora de telefonia foi roubada. Os criminosos teriam rendido primeiro um segurança, né? E aí levaram vários celulares, né? A gente pode ver aí o bandido enchendo a bolsa. Esse aí é o funcionário que ficou ali, quieto, né? Porque tava rendido. E a própria recomendação da polícia é pra que não revide, né? Então, se a pessoa tá cometendo, dá uma olhada, vai pegando de pacoteira e botando na mala. E levaram dezenas de aparelhos celulares. Celulares que o mais baratinho custa 500 merréis. Aí tem dos dois, três mil conto aí também, né? Igual esse do Djalma aqui, custa uma fortuna, né? Coisa de louco. Olha aí, olha a audácia dos bandidos, luz do dia. É lógico que ele deu uma corrida nas imagens. Ainda acerta a carga. Dá uma olhada cara de pau. Ainda acerta a carga na mala pra levar o produto de roubo e sai correndo lá. Além de uma loja, eles roubaram um quiosque de eletrônicos. Essa imagem é da loja ou é do quiosque, hein, Luiz Eugênio? Essa imagem que a gente tá vendo agora, Nicolini, é da loja mesmo. As imagens do quiosque nós não temos. Perfeito. Então, assim, a gente viu o pessoal correndo. Chegou lá, cadê o celular? Tá aqui embaixo. Não? Não tá, ele tá na outra. Ah, então... E o pessoal ainda assaltou um quiosque de uma outra operadora, de uma empresa de aparelhos. E também levou mais uma dezena. Os prejuízos não foram totalmente contabilizados. Mas uma cara de pau absurda. Duas da tarde, gente. Shopping com aquele movimento de crianças, idosos, famílias. Domingão! O shopping é um lugar pra passear. Ainda mais com esse calor absurdo que anda, né? Não dá pra ficar muito moluscando pela rua, não. O negócio é ir pro shopping, tem arzinho condicionado, gostoso, né? Mas olha aí, ó. Bandidos profissionais. Bandidos profissionais. E eles fugiram num carro que foi abandonado pouco depois, no Jardim Aquários, que ali perto, já é saída pra rodovia Presidente Dutra. Tá aí, ó. Imagens do veículo utilizado pelos bandidos. E a quadrilha levou celulares e mais celulares. Agora, a verdade é que não se pode comprar celular sem procedência, né? Quer ser esperto? Você tá fomentando esse tipo de bandidagem. Que, por sorte, a segurança não revidou, não teve... Nicolini. ... problemas. Pois não, Eugênio. Você só fomenta o crime organizado que tá aí. Você pode ter certeza que essa moçada só roubou esse monte de aparelho que vai ter pra quem vender. Ninguém rouba carro que não vende. O pessoal quer roubar carro que vende. Carro que pode passar as peças. Celular é a maior coisa. Celular é uma coisa que tem saída. Porque, infelizmente, tem gente que compra celular roubado. E a gente tem que falar aqui. Ah, é caro, é caro. Tem poço pra chuchu, tem poço pra chuchu. Concordo com tudo isso. Mas não justifica comprar um produto que não seja original numa loja. Que você vai fomentar o crime. Ninguém foi preso. Olha a polícia. Tem que achar, hein? Vamos acompanhar. Chama a polícia. Depois do intervalo, mais notícias aqui no Vale Urgente. Saia da Band.